Tá Chorando Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrado aonde você veio e aonde que você chegou Lembrado todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar as mãos eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrado aonde você veio e aonde que você chegou Lembrado todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde vou colocar as mãos eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Não reclamar Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que a tempestade vai passar As nossas vidas são como passageiros de uma longa viagem Onde nem todos se despedem na mesma estação O Sabuca e tantos outros queridos Foram passageiros que nos deixaram E que não houve tempo para despedidas Mas temos certeza Que ainda vamos nos reencontrar Para a eternidade É necessário sermos fortes Entender que Deus tem sempre um plano maior Que através dessa canção A nossa dor se transforme só em saudade Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar